Diretamente, Restante Love Fuck Restante Love Fuck É o WG Splat Fuck, tá bom? Gata na verde lorota, dizendo que tá gambadando uma louca E só que tá do meu lado, que eu tô de meia-alta e tô contando as notas Desculpa a linda cocota, só que eu sou pé na porta E lamento em te dizer, meu bebê, que o CK te dou uma bota Fim de semana é veloz, tem três portas, ciclona do que o pisante da volta Dindim no bolso e o sorriso no rosto, do jeito que o Zé Povin se comoda As vagabunda que aproxima, só nóis pega e passa o saco e depois manda em volta E agora, chora que o mundo deu volta, nóis vai de meia-alta e você não suporta Lembra quando eu ia de bike, de Bama rasgando na porta da escola Você só me dava a bota, e hoje para pra tá com uma louca E só que tá do meu lado, que eu tô de meia-alta e tô contando as notas Então chora, e tá chora, e tá chora, e tá chora que chora E só que tá do meu lado, que o CK tá de novo, a meia-alta e tão chora DJ CK, na produção DJ CK, na produção É o WG Splash Bank, tá bom? E aí CK, diretamente, eu sou de Zófla O Zé Povin se comoda, as vagabunda que aproxima, só que o Zé Povin se comoda Só nóis pega e passa o saco e depois manda em volta E agora, chora que o mundo deu volta, nóis vai de meia-alta e você não suporta Lembra quando eu ia de bike, de Bama rasgando na porta da escola Você só me dava a bota, e hoje para pra tá com uma louca E só que tá do meu lado, que eu tô de meia-alta e tô contando as notas Então chora, e tá chora, e tá chora, e tá chora que chora E só que tá do meu lado, que o CK tá de novo, a meia-alta e tão chora E aí CK, diretamente, eu sou de Zófla É o WG Splash Bank, tá bom?